Eu não pensava que você Viesse pra ficar Felicidade traz pra mim O que passou não quero mais lembrar Só quero ter você aqui Em cada dia quero ver De novo renascer Um amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu Mais uma vez Você pode não acreditar Eu fico em sol Sem ter ninguém Todo amor que eu guardei em mim Sempre será Só seu meu bem Em cada dia quero ver De novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Para ficar junto ao meu Mais uma vez Você pode não acreditar Eu fiquei só Eu fiquei só Sem ter ninguém Todo amor que eu guardei em mim Sempre será Só seu meu bem E em cada dia quero ver E cada dia quero ver De novo renascer O amor que nunca mais senti Aceito o seu coração Aceito o seu coração Junto ao meu Mais uma vez Para ficar Junto ao meu Mais uma vez Para ficar Junto ao meu Mais uma vez